A plataforma consumidor.gov.br é uma das finalistas do prêmio Inovare, a mais importante premiação da justiça brasileira. Desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com Procons do Brasil, a ferramenta concorre na categoria Prêmio Especial, que vai eleger a melhor prática em redução das ações judiciais do Estado, menos processos e mais agilidade. O consumidor.gov.br é um serviço público de mediação de conflitos pela internet. Nele, o consumidor registra a reclamação e a empresa tem até 10 dias para responder. Atualmente, 78% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas em um prazo médio de 7 dias. De Brasília, Luana Karen.